Todos vocês conhecem a Princesa Doce de Amazing Digital Circles 2, não é mesmo? Então, hoje, eu vou sobreviver em apenas um bloco com ela. Vamos construir um castelo doce, ou até mesmo tentar salvá-la do terrível Gamigoo. Então, Princesa Loh, agora nós temos que tentar sobreviver em apenas um bloco juntos, ok? Tá bom. Olha, mas então, tudo que nós precisamos fazer aqui é quebrar esse bloquinho que está aqui embaixo da gente, que aí... É, aí nenhum guarda pode te salvar desse jeito, né? Você pegou o bloco? Não. Nenhum. Ó, então vamos ter que quebrar de novo. Quando eu falar já... Pum! Pum! Vai! Boa! Deu certo. Agora venha pra cá, Princesa Loh, por causa que eu tenho que protegê-la também, tá bom? Tá bom, mas você vai ter que me proteger como, se não tem nenhum inimigo aqui? É, é mesmo? Então que tal a gente construir um castelo em apenas um bloco aqui no mundo do Minecraft? Uh, ótima ideia, Speed! É legal, né? Perfeito! Então agora eu já vou pegar aqui alguns bloquinhos e eu já vou ir aumentando a nossa ilha para ter um pouquinho mais de espaço para nós conseguimos fazer as nossas coisas mais tranquilamente, ok? Tá bom, vamos tirar essa vaquinha porque a gente não precisa disso agora. Isso aí! A gente precisa de espaço! Isso! E como que você quer o seu castelo, Princesa Loh? Hum, eu acho que rosa, vermelho, branco... Rosa, vermelho, branco? Meu Deus, quer um castelo aquilis, hein? Não, dessas cores tá ótimo. Ah, tá bom, ok. O bom é que aqui não tem nenhum vilão que possa fazer mal para você. Ou seja, não é só nós ficarmos aqui tranquilamente que nada de mal vai acontecer. É isso aí, exatamente. Eu cheguei aqui e agora eu vou levar a Princesa Loh e conseguir uma recompensa bem alta quando vier e resgatá-la. Gamigo, espera, a gente pode, a gente pode começar. É, Gamigo, essa princesa, vou querer dois caminhões de caramelo. Ah, vai ter muito bom. Olha só, Gamigo, você pode parar com isso aí, tá bom? Ah, não vou parar nada, eu vou levar a Princesa e você não tem como me impedir, não tem ninguém que possa me parar. Ah, é? Então digamos, talvez você tenha pego a Princesa Doce, como que você vai sair daqui do mundo de um bloco? Eu vou... Eu vou... Hum? Eu vou... Eu acho que ele não pensou nisso. É, tá vendo? Eu falei? É, não vai ter como. E agora? Só tem como entrar nesse mundo, não tem como sair. Isso mesmo! É o tempo digital de o Caim. Ah, ai! É, basicamente isso. Mas então... Ok, mas e agora? Ah, agora basicamente nós temos que construir o nosso reino aqui. Ah, tá bom, mas eu ganho pelo menos a recompensa para ajudar? Ah... A gente pode ganhar um rio de caramelo quando a gente estiver terminando o reino. É, é isso aí! Com seu nome. É! Agora eu vou ganhar, agora eu vou ganhar, eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero ajudar. Ótimo! Perfeito! Então vamos lá, princesa, alô? Tá na hora de aumentar a ilha aqui e vamos juntos aqui, ó. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos juntos fazer aqui, ó. Uhum. Aumentar o máximo, porque o nosso intuito aqui, ô Gamigo, é fazer aqui nada mais, nada menos do que um castelo para a princesa doce, ok? Ah, tá bom. Que isso? É, eu tenho uma pequena chance de transformar os blocos em coisas coloridas. Aí, né? Oh, legal! Eu acho que isso aqui já vai ajudar bastante para nós construirmos o nosso castelo, princesa, alô? Uhum, um castelo colorido é uma ótima ideia, Speed. Aham, vai ser o castelo doce da princesa doce. É verdade, vai ser o castelo doce, todos os doces que estiverem lá dentro, eu posso dar pra mim. Cara, eu não sei porque você gosta tanto de doce. Pode acabar te dando Karen. Karen? Aham. Karen, é uma coisa que você pega lá nos dentes quando você come doce demais, tá bom? Ah, mas tem um pequeno problema. O quê? Não tem como eu pegar a Karen de doce se eu também sou feito de doce. Speed, você esqueceu que o Gamigo é de bala? É mesmo! Desculpa, Gamigo, eu acabei esquecendo que você não é nem um pouco humano. Ah, tudo bem, tudo bem. Tem gente que esquece mesmo, do jeito que eu sou bonito. Aham. Ai, Sumi! Proteja a princesa Loh! Olha só, se nós pensamos que isso aqui seria seguro pra princesa Loh, nós estávamos muito enganados, Gamigo. É, pelo jeito dessa vez estão vindo até monstros. É, ué. Pois é, mas por que vocês vieram pra cá, por sinal? Bom, basicamente nós viemos para sobreviver aqui em apenas um bloco. Pra ver se nós conseguimos. Eu sei o que que eu trouxe pra cá. É, legal, né? Ele disse que eu ia ficar protegida. Ah, ah, ah. Ai, ai, tem mais zumbi aqui. Como é que fica protegida vindo zumbi? Teoricamente era pra ela ficar protegida, né? Mas parece que não é o jeito, né? Porque eu acho que não está nem um pouco protegida. É verdade. Tá bom. De qualquer maneira, eu estou aqui só testando um negócio aqui pra ver se vai dar certo. Pra ver se não vai ficar errado o castelo. Perfeito? Não, peraí, precisa... Aqui, ó. Vai ser aqui, ó. Mais um pro lado? Aham. Eu acho que sim. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, é certo. Ah, não, é mesmo. Tá certo. Tá certo, tá certo, pessoal. Tá certinho. Olha só, tá vendo, Gamigo? Isso aí. E aí eu vou fazer o teste aqui só pra ver se vai ficar certinho também. Tá, eu... Ai! Princesa Luz! Foi o Gamigo, não fui eu, não. O quê? Eu estou pegando blocos. Tá, Gamigo, já pegou mais blocos coloridos. Meu Deus do céu. Olha o tanto de blocos coloridos. Gamigo. Ah. Você não está protegendo direito. Aparece zumbi e você leva um tapa pra ele, em vez de dar um tapa nele. Ah, mas eu estou conseguindo derrubar logo em seguida. Pelo menos não está atacando a princesa. Hum, é. Pior que você tem razão. Mas de qualquer maneira, agora, olha só, Gamigo. Eu acho que você já pegou o blocos o suficiente. Eu acho que já dá pra nos ajudar aqui, hein. Ah, beleza. Só tenho um pequeno problema. O quê? Eu nunca fiz um castelo. Nunca fez um castelo? Não. Como assim? Você nunca fez um castelo, Gamigo? Eu nunca precisei fazer um castelo. Eu venho de uma vila. Ah, é mesmo. Precisou fazer um castelo antes. O meu castelo lá no Reino Doce foi ok, né? Ai, cara. Tá bom. Ah, um deus. Foi. Ih, rapaz. O seu castelo era feito por um deus. Que legal. Dessa eu não sabia, não. É. Um deus, Kenny. É. Ai, galera. Eles ainda acham que o Kenny é um deus. Eu, hein. Tá. De qualquer maneira. Eu conheci ele pessoalmente um dia. Ah. É. Eu acho que... Eu tenho uma leve impressão que você já acabou vendo ele... Ele vivo um dia. Eu vendo ele pessoalmente, eu acho que não. Não. Com certeza ele teria sido muito resiliente comigo, porque ele é um deus, né? Ele não seria nem um pouco maldoso. É, claro. O Kenny não é nem um pouco maldoso. Eu acho que ele acabou apagando suas memórias também. É. Literalmente. Ele resetou o NPC. Será? NPC? Ah. Ah. É. É nada não, Gamigo. Nada não. Tá bom. Eu não vou nadar. Até porque não tem água aqui. O quê? Tá. De qualquer maneira. E aí, Gamigo? Como que tá ficando a construção aí do castelo, hein? Hein? Tá ficando boa. Tô fazendo tapete vermelho pra vossa majestade. Uh, tapete vermelho. Eu adoro tapetes vermelhos. É. E eu acabei de fazer ele. Agora eu vou fazer o lado aqui laranja. Pra ficar bem bonito. Ah, beleza. E Gamigo, faltou bloco magenta aqui pra nós. Você disse que era o suficiente. É, eu pensei que dava, mas só que acabou faltando um pouquinho de nada. Olha só. Eu tenho mais laranjas também. É, tá vendo? Culpa do Gamigo. Ele não pega as coisas certas. Eu tenho 59 magentas aqui. É sério? Uh, valeu. E laranja eu tenho dois pets. Uou! Caramba! E tem bastante, tá vendo? O Gamigo. Eu preciso pegar um pouco mais. Ele nasceu preparado, galera. Ele nasceu preparado, tô falando. Teria, teria a possibilidade de você conseguir alguns blocos de ouro, Gamigo? Blocos de ouro? Blocos de ouro? Sim, para o trono. Eu acho que sim, porque tá vindo aqui um monte de minério, né? Aham. O trono de ouro da princesa Lô, galera. Oh, isso aqui é da... Fica legal. Ah, tá bom. Mas aí você vai ser a princesa de ouro em vez de a princesa doce agora. Não, só o trono. Ah, ok. De qualquer maneira... Jumbo, protege a princesa Lô! É para representar a realeza. Ah, entendi. Isso é coisa dos... Dos chicos, né, galera? Ah! Gamigo, você me deu o bô. Não, tô aqui. Mas quem mais poderia me derrubar a não ser você, hein? Olha, quem tava perto de você era a princesa Lô. Você está acusando a princesa Lô? Não, estou dizendo que você caiu e tá tentando acusar ela. Vou ser mal. Eu nada! Olha só, princesa Lô. O Gamigo tá te acusando de ter me derrubado no Void. Eu não tô te acusando nada. Eu não tô te acusando nada. Ele que tá acusando eu. Se quiser, eu levo ele pro calabouço. Pode deixar. Não tem calabouço? Não, não. Não faça isso. Deixe que ele faça o seu trabalho e continue pegando os blocos de ouro para o meu trono. Mas dessa vez, tem que ser mais rápido. É mesmo, hein, Gamigo? Mas eu já consegui os blocos de ouro. Sério? É sério? Então constrói o trono. Mas só consegui um pack. Uou! Então constrói o trono! Ei, quem morda é a princesa, não você. Constrói o trono! Vem aqui, Gamigo. Toma, construa. E que parte é essa, Speed? Eu não sei. Eu tô fazendo como se fosse uma espécie de vegetação. ao lado do castelo. Isso aí não pareceu muito bem, mas... De qualquer maneira, eu vou deixar isso aqui, ó. Vai que fica bacana, né? Tem que fazer umas árvores de chocolate, então. Árvores de chocolate? É. É mesmo? É de lã marrom. Gamigo! Nós precisamos de blocos marrom. Lã marrom. Ah! Caiu. Tchau. Aham. Tá, pera aí. Acho que eu consigo fazer com... Pera aí, tem terra aqui? Ótimo. Isso aí! E outra. Olha só, o nosso castelo aqui, ele tem janelas. Tá bom, pera aí. Eu consegui terra, consegui uma ceplen. Eu acho que eu consigo transformar isso nos blocos verdes. Perfeito! Olha só como que tá ficando, galera. O castelo da princesa louca, cara. Já tá ficando muito bem feito. Olha só isso aqui. Ficou bacana, hein? Legal. Consegui, ó. Marrom e verde. Opa! Valeu! Ótimo! Divide um pouco comigo. Aham. Pega aqui, ó. Eu quero ajudar na construção. Aqui, ó. Beleza. Aí eu vou fazer as árvores bem aqui no fundo, ó. O que mais precisa? O que mais precisa? Já sei. O quê? Eu tô pensando em algum para o interior. E o que você vai colocar, Gamigo? Eu vou colocar uns pilares brancos. Pilares brancos? É, pra fazer no meio do corredor, sabe? Uh, legal, hein? Pilar aqui, pilar aqui. Agora só basta saber se vai ficar legal. Mas eu acho que vai, hein? Olha só como tá ficando o castelo da princesa louca, galera. Esse aqui é um castelo muito bacana que ficou, hein? Rapaz! Hã? É, o castelo tá ficando bem bonito mesmo. Aham, e agora pra melhor ainda, eu vou fazer umas torres bem aqui atrás. Aham, deixa eu ver qual bloco nós precisamos... Qual bloco mais tem aqui? Hum, vou pegar bloco de vidro. Vou fazer a torre de vidro. Isso aí. Aham, você vai ver. Vai ficar maneiro, Gamigo! Vidro de açúcar! É, basicamente isso. É, vidro de açúcar, é bom. É bom? É, é muito bom. Ai, credo. Não. É. O dia teste. Vidro de açúcar, eu nunca vi isso na minha vida. É, eles usam geralmente pra fazer aqueles negócios no filme, né? De quebrar na cabeça de alguém sem machucar. Ah! Os vidros do reino doce são inteirinhos de vidro de açúcar. É sério? Legal. Ô, Gamigo, acabou os vidros. É qual cor que você tá precisando? Vermelho? O vermelho. Ah, tá. Eu acho que tem mais no baú. Deixa eu pegar lá. Ok. E amarelo também. É mesmo, hein, Gamigo? Só dá uma lambidinha. O quê? Não. Só porque é de açúcar, você não pode ficar lambidinha, senão ele derrete. É. É só uma, não é um bocado. Eu acho que você queria logo um bocado. Eu te conheço, Gamigo. Querer eu quero, mas eu não posso, porque senão cai. Eu posso pedir para os outros funcionários fazerem vidros só para você. Oba! Eu quero o quê? Quero que você deixe em paz os vidros das construções. O Gamigo, ele é o ladrão do reino. Ele não merece nada. O quê? Ladrão é você. Eu estou fazendo o meu trabalho aqui. Estou conseguindo blocos para conseguir construir o reino. Eu estou ajudando a princesa quando ela precisa. E você só está reclamando. Não, eu estou aqui construindo o reino. Afinal, eu construí o castelo e eu estou construindo as torres do castelo agora. Olha só que bonito está ficando, hein? É, mas eu construí o interior. O interior, mas não fora do castelo. E sem mim você não teria blocos nenhum para construir o castelo. Então, basicamente, tudo que foi colocado é meu. Mas por qual motivo você veio aqui para o mundo de um bloco? Independente, irmão. Olha só, de qualquer maneira. Olha só o nosso castelo doce, galera. É, ficou bem bonito. Olha só. Ficou maneiro. Não foi, princesa Lô? Ficou excelente. Agora, Gamigo, eu quero que você construa uma cela. Uma cela? Para os prisioneiros. Uma cela para os prisioneiros? Tá bom. Pera aí, eu vi que tinha ferro aqui. Aham. Pega aí ferro. Perfeito. Ah, eu acho que... É, eu acho que... Deixa eu ver. Vamos fazer uma base aqui. Isso aí. A cela tem que ser afastada do castelo. Isso aí. Acho que aqui está bom, Gamigo. Coloca as grades aí, vai. Deixa eu só botar aqui uma parede. Isso. Vamos ver, hein? Ok. Agora põe as grades aqui. Aqui. E precisa do outro lado também. Isso. Vou botar aqui. Tampa aí. Aqui. Coloca as grades. Isso. Olha. Estou botando. Está ficando da hora. Não é preciso da Lô. Olha só. Está ficando excelente. Beleza. Bota cá, cá. Vou botar aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. 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 E aqui. Pronto. Agora, abre a cela aí para mim para eu sair. Ufa. Ah, putz. Eu acho que você não fez a cela com chave, né, Gamigo? Pera aí. Não vai me prender aqui dentro. Ei. Olha. Eu acho que a nossa cela está pronta. Não está precisando. Está pronta. E isso é por você vir até aqui apenas para me chantagear. Está bem? Mas eu não cheguei a levar você. Porque você não conseguiu. É outra história. Oh. Olha, Gamigo, de qualquer maneira, eu acho que agora você vai repensar no que você fez. E mesmo você tendo ajudado a fazer o castelo, não se esqueça pelo motivo que você veio aqui para o mundo de um bloco. Não. Não. Então é isso. Galera, não se esqueça de mandar aí nos comentários. Como que ficou o nosso mundo de um bloco da Princesa Doce aqui no mundo do Minecraft. E também se vocês querem mais vídeos da Princesa Lô, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo aí. Ou se vocês querem vídeos de apenas um bloco, clica aqui que vocês vão saber. E também não se esqueça de se inscrever. E claro que se vocês assistiram o vídeo até aqui, comentem a palavra DOCE. Que eu vou saber que vocês assistiram o vídeo até o finalzinho.